Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Center Santa Cruz, pessoal, no setor branco E passando aqui, pessoal, passando aqui, ó, Otília, nossa empresa aqui, pessoal Referência, segue aqui a gente no canal, olha só que lindo, pessoal Lembrando, pessoal, seguem eu lá, fornecedores do calçadão, toda a mercadoria do calçadão vocês vão encontrar lá E aqui, Michel Santa Cruz, se inscreve, pessoal, aperta o sininho aí Deixa o comentário aí onde vocês querem passar, que eu vou lá e passo Pessoal, olha só, pessoal, essas camisas aqui, pessoal, essas cropped, camisa, tipo assim, né Tem uns modelinhos diferenciados de tudo ali, como vocês podem observar Deixa eu dar um zoom aqui para vocês acompanharem de perto aqui Olha só, pessoal, a parte de cima ali Pessoal, essas camisinhas aqui, essas blusinhas, elas no varejo aqui, pessoal, apenas R$12,00, R$12,00 Olha só que lindo aqui, eu vou passar com calma para vocês observarem Só que atacado, pessoal, é outro valor totalmente diferenciado Diferenciado no sentido, com o precinho ótimo demais, bom mesmo Olha só, como é lindo aqui, ó, mais lindo que o outro Pessoal, no varejo aqui, eu acredito que seja a partir de 10 peças No valor de apenas R$11,00, a gente via para excursões e também transportadora, pessoal Olha só que lindo aqui, um tecido mais lindo que o outro, pessoal Vou passar para cá, deixa eu ver, olha aqui, que lindo Olha só Pessoal, quem tiver interesse realmente, vocês vão ligar para esse zap aqui Vou passar para vocês o contato, tá bom? O dono saiu aqui no momento, mas Como vocês sabem, como eu sou inferido em tudo Não posso perder uma oportunidade e eu passo diretamente para vocês É Otília, que é a nossa marca aqui Que vocês veem que a marca está bem ali, ué Olha, tá vendo? Pronto, que coisa mais linda E o contato que eu passo para vocês é esse aqui, olha só Vocês vão entrar em contato com o Jaqueline O telefone aqui, pessoal, é 81, nosso Pernambuco, 9 na frente 81, 15, 74, 57 Moda Centro Santa Cruz, no Setor Branco, Rua I O Boxing, 121 ao 123 Rua J, Boxing 122 ao 124 Feira de Cavaru, Fundac Na quadra C, Rua 28, Portão 4, lá em Caruaru E Feira de Caruaru, Brasilite Pronto, e também tem essa feira aqui Feira de Caruaru, Rua Vermelha Próximo ao Poço da Sulanca Pronto, pessoal, o telefone está aí Sim, pessoal, um detalhe muito interessante Vocês vão lá no Estragando a Turma, que está logo aí em cima Vocês vão encontrar essa mercadoria a dedo lá Vocês vão escolher aquelas que vocês querem levar para casa E apenas, pessoal, a partir de 10 peças Precisa de atacar daqui R$11,00 Então, junta aí as irmãs, escolha a dedo E compra essas 10 peças Atacado, pessoal, vocês vão pagar apenas R$110,00 Olha só que oportunidade de ouro Pessoal, ao comprar o pedido, estuvei através desse canal Para não ganhar o caro dos nossos fornecedores Leve esse link para quem está começando Montar sua loja, ganhar seu dinheiro E é claro, ligar para a gente não Porque aqui a gente é fábrica, pessoal Olha só, pessoal, estou me virando nos 30 Para levar o melhor do melhor para vocês Então, aproveita essa oportunidade, tá bom? Você ganha dinheiro Se tiver oportunidade A oportunidade está dada